E hoje a gente vai falar um pouco sobre o biodigestor. O biodigestor é um armazenamento de fita, matéria orgânica, aparada com produção anaeróbica, como animais, plantas e principalmente cocô de animais de riqueza. Eu vou falar um pouco sobre o que está na mesa. Esse primeiro aqui é o filtro líquido e ele é responsável por... Para a retirada de CO2, que é em forma de sal, carbonato de sódio. E dentro dele o reagente que fica ali é chamado de sódio, de sódacáustra. O próximo é o filtro seco, que é responsável pela retirada de H2S, que é o ácido sulfídrico. E dentro dele fica como se fosse uma palha de ácido. O reservatório é responsável por armazenar os gás metrônicos e a próxima etapa após o reservatório seria a demontração de uma termoelétrica. Porque tem segurança para o índice de termoelétrica, para o índice de termoelétrica, para o índice de termoelétrico, onde a energia elétrica é... A energia elétrica é formada nas perturbinas e... Pá, quem ficou girando aí, informa o índice de termoelétrico. Oi? Bom dia. Vocês escutaram o que elas falaram? Então agora o professor Roger... Então abre o ouvido que você escuta. Agora o professor Roger vai fazer uma demonstração de como funciona. Estamos representando por ar comprimido, por medidas de segurança. Tá bom? Aí ele vai ligar agora e o nosso girador que está lá em cima vai gerar energia tanto para os LEDs quanto para a nossa lâmpada então. Obrigado. Pode ligar aí agora. Bravo. 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 Bravo.